Aê, olha, chegou o predador, rapaz, sou eu mesmo, predador e pereca, sou eu. Portão Zipzom, o mural dos faridões. Amor, olha, quebrado, entendestes? Entendestes? Vamos embora, assim, assim, assim. Êêêêê, espetacular o sorriso dessa princesa É te impressionar quando arrasta ela pra frente Chama as amigas, só ela dá conta Pra três ela senta, pra três ela senta Espetacular o sorriso dessa princesa É te impressionar quando arrasta ela pra frente Chama as amigas, só ela dá conta Pra três ela senta, 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 vem vem Nós pega ela, chegou o leozinho, predador de pereca Só pega, 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 dividida a panela Tu senta com força, com o menino aqui do paredão Eu, tu, nós pega ela Chegou o leozinho, predador de pereca Só pega, 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 divide na panela Tu senta com força, com o menino aqui do paredão É, 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 é a banda dos paredões agora É bolacha quebrada Homem, vamos nessa, vamos nessa É bolacha quebrada, entendece? Entendece? Espetacular o sorriso dessa princesa É te impressionar quando arrasta ela pra frente Chama as amigas, só ela dá conta Pra três ela senta, pra três ela senta e mamita Espetacular o sorriso dessa princesa É te impressionar quando arrasta ela pra frente Chama as amigas, só ela dá conta Pra três ela senta, 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 vai Eu, tu, nós pega ela Chegou o leozinho, predador de pereca Só pega, 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 divide na panela Tu senta com força, com o menino aqui do paredão Porque há um cito e som Nós pega ela Chegou o leozinho, predador de pereca Só pega, 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 divide na panela Tu senta com força, com o menino aqui do paredão Eu sou o verdadeiro predador de pereca Não dá água aí, menino É bolacha quebrada, rapaz Não dá bolacha também, por favor Pega logo Rapaz, o número do contato é 759-8155-2662 L Produções Línea 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 Obrigado.